Queridos amigos e irmãos, vamos acompanhar a leitura da passagem do Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 14 em diante, e sobre ele fazer a nossa reflexão. Então, os dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse-lhes, quanto me dareis, eu vou-lo entregar. E eles garantiram-lhe trinta moedas de prata. E a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu, ide à cidade, à casa de um certo homem, e diz-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, é em tua casa que quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e preparara na Páscoa. Ao cair da tarde, sentou-se à mesa com os doze. Enquanto comiam, disse, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Profundamente entristecidos, começaram a perguntar-lhe, cada um por sua vez, por ventura serei eu, Senhor. E ele respondeu, aquele que coloca comigo a mão no prato, esse me entregará. O filho do homem segue o seu caminho, como está escrito acerca dele, mas ai daquele por quem o filho do homem vai ser entregue. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou, por ventura serei eu, mestre? Tu o dizes, respondeu Jesus. Um dos doze, um dos amigos íntimos de Jesus, foi entregá-lo aos que queriam matá-lo. Foi por sua iniciativa, livremente. A partir desse momento, continuando no grupo dos discípulos, que partilhavam a vida e a missão do mestre, ficou à espera de uma oportunidade para entregá-lo. É arrepiante, espantoso. A liberdade humana é capaz de tudo, até de se transcender na iniquidade, obra dos satanais. O evangelista Mateus nos dá a entender, quando ele cita o profeta Zacarias, quanto me dareis se eu vou-lo entregar? E eles garantirem trinta moedas de prata. Mais significativo é o uso repetido diversas vezes neste evangelho do verbo entregar. Trata-se de uma entrega, de uma traição. Esta é da parte dos homens. E trata-se de uma entrega, dom, da parte do pai, que entrega o filho. E da parte do filho, que se entrega a si mesmo até a morte de cruz. Nós entregamos Jesus, o traímos. O pai não o entrega como dom de vida, Jesus se entrega por nós. Jesus sente que a sua hora se aproxima. Por isso, ordena que a celebração da Páscoa seja devidamente preparada. Deseja ardentemente comê-la com os discípulos, pois nela o antigo memorial dará lugar ao novo, deixando-nos o seu corpo e o seu sangue como alimento e bebida. A entrega de si mesmo acontece num ambiente marcado pelo anúncio da entrega-traição. Os discípulos mergulham num clima de insegurança e de desconfiança, fazem perguntas a Jesus, chamando-o Senhor, Kyrios, enquanto Judas o chama simplesmente Mestre Rabi. Mas Jesus é, de fato, Senhor. Por isso, conhece o traidor e reconhece que nele se cumprem as Escrituras. A insegurança dos discípulos representa a nossa própria insegurança perante a possibilidade de também nós virmos a trair e a negar Jesus. A paixão de Jesus não foi um acontecimento imprevisto. Tudo fora profeticamente anunciado até o preço da traição. A referência à profecia de Zacarias leva-nos a ver Jesus como o rei manso e humilde de que fala o mesmo profeta. Mas é sobretudo Isaías que profeticamente anuncia com pormenores impressionantes todo o drama de Jesus. Isaías apresenta-nos o misterioso servo de Javé, atormentado e humilhado, mas cheio de paciência e de obediente e confiante abandono em Deus. Jesus é uma clara figura de Jesus na sua paixão onde se revelará a majestade de Deus Pai. No Evangelho encontramos de um lado Judas que atraiçou ao mestre e do outro lado Jesus que dá orientações para a ceia pascal. Como mandava nos ritos, Jesus devia explicar o significado dessa refeição singular e solene. Fez isso dando-lhe um sentido novo em que se destacam dois elementos importantes. Jesus torna os seus discípulos participantes da sua dignidade e do seu destino. o seu sangue será derramado para a remissão dos pecados. Entre a preparação e a celebração da ceia é descoberto o traidor. Judas entrega a Jesus e Jesus entrega-se a si mesmo. A traição torna-se ocasião para o dom voluntário e total de Jesus. A sua morte torna-se fonte de vida. O seu coração vence a morte e transforma em vida para o mundo. A Páscoa estava desde sempre preparada em Deus mas quando o Filho do Homem veio realizá-la no meio de nós abriu-se para todo o homem um horizonte novo de ilimitada liberdade a liberdade de amar dando a própria vida para se reencontrar em plenitude no seio amante da trindade. Ao contemplar o coração trespassado do Salvador nós contemplamos a glória de Cristo isto é a expressão suprema do seu amor ao Pai e por nós. Amor que o leva em máxima liberdade a morrer na cruz. O coração humano e divino de Cristo o coração trespassado é a expressão mais evocadora desse amor o símbolo que nos remete para ele é também sinal de que esse amor se realiza até o fim. É testemunho isto é um amor feito vida que aceita a morte para dar a vida. Contemplando este mistério cada um de nós é chamado a dar a vida pelos seus amigos. É a suprema prova de amizade para com aqueles que servimos e para com aqueles que evangelizamos. Ninguém tem maior amor do que este. O amor leva a dar a vida e a dá-la livremente. Senhor Jesus Cristo queremos hoje confessar-nos diante de Ti. Para isto pedimos-te um coração arrependido e palavras humildes e sinceras. Também nós te vendemos mais do que uma vez. Todos os dias especulamos sobre a Tua pessoa e vivemos nesse miserável lucro. Nós que Tu amas como podes suportar-nos ainda na Tua casa comendo o pão das Tuas lágrimas bebendo o sangue do Teu sofrimento vendido por nós por quase nada compraste-nos com o preço infinito do Teu sangue que através da ferida do Teu coração possamos ser introduzidos e estabelecidos para sempre na comunhão do Teu amor. preparemos-nos bem para os dias mais santos desta Semana Santa. Esta preparação ordenada pelo Salvador mostra qual cuidado nós devemos dar às nossas igrejas, mas ensina também diretamente como as nossas almas devem estar preparadas. devem estar ornamentadas com as virtudes que são como o vestido da alma para nela se comprazer. O Mestre não tem maior alegria do que ver os seus discípulos assemelharem-se a Ele. Preparemos-nos pois para celebrar bem esta Páscoa e que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém. Amém.